As suas marcas, nadador e nadadora, hoje nós vamos fazer uma análise do nado borboleta, mas em algumas etapas. A primeira delas, analisando o vídeo, nós temos aí a finalização da abraçada. Para vocês identificarem o que é essa finalização, é o momento em que se termina o processo de tração e você tem, olha aí, a finalização, ou seja, a palma da mão voltada para cima para se fazer a recuperação da abraçada, ou seja, os braços fora da água. O que dá para notar também, neste nadador em específico, é que quando ele faz a recuperação da abraçada, ela está mais elevada do que muitos nadadores realizam, que acaba sendo no mesmo nível da água. Mas isso depende muito do biotipo do nadador, da mecânica do nadador e uma série de outros fatores. Tudo bem? Alguns não realizam esse tipo de abraçada, mas também existem outros que se adequam muito bem a esse tipo de abraçada em si. E um outro detalhe que nos chama muito a atenção é que este nadador em específico, quando ele vai unir ali as mãos, ele faz um processo direto, não tão afastado quanto a maioria acaba executando. Biotipo também de nadador entra uma característica também individual, ok? Biomecanicamente é uma outra análise que possa ser feita, mas enfim, o nado em si é muito bem realizado e vale realmente os nossos elogios, ok? Um forte abraço e até a próxima aula. Deixe nos comentários suas perguntas, suas dúvidas e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar também o sininho para receber todas as notificações de nossas aulas e conteúdos. Lembre-se, estamos também com conteúdos exclusivos no Instagram e Facebook. Dê uma passada lá, forte abraço e até a próxima!